Cheguei! Olha, eu vi um editorial na imprensa dizendo o seguinte, que se a pessoa, durante o ano 2022, comprou criptoativo, Bitcoin, por exemplo, de valor superior a 5 mil reais, está obrigado a declarar. Isso é verdade? Preste atenção então. Quem está obrigado a declarar em 2023? Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? A pessoa física é residente no Brasil, que no ano-calendário de 2022 encontrava-se em uma ou mais situações a seguir. Então são oito situações que obrigam a declarar imposto de renda. Então o primeiro é quem teve rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Segundo é quem teve rendimentos 600 e não tributáveis, mais rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte e definitivo de valor superior a R$ 40 mil. Terceiro, auferiu ganho de capital tributável. Quatro, realizou operações de alienação em Bolsa de Valores, Mercadorias, Futuros e Assemelhados, cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganho líquido sujeito à incidência de imposto de renda. Cinco, atividade rural que teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 ou... B, pretende compensar prejuízos de anos anteriores ou do exercício. Seis, teve em 31 de dezembro de 2022 posse ou propriedade de bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil. Sete, passou a condição de residente no Brasil e assim se encontrava em 31 de dezembro de 2022. Oito, optou pela isenção sobre ganho de capital auferido na venda de imóvel ou imóveis residenciais. Então, são esses oito itens que obrigam uma pessoa a declarar. Então, a imprensa errou. Eu vou esclarecer para você, então. Então, veja, se a pessoa incorre em pelo menos um desses itens, está obrigado a declarar. Essa é a condição, certinho? Agora, naquela ficha, bens e direitos, no grupo oito, você declara criptomoedas, certinho? E aí, para cada tipo de criptomoeda, a regra é, se o criptoativo adquirido no ano foi de valor superior a R$ 5 mil, aquele criptoativo tem que aparecer na declaração de bens e direitos. Agora, se for inferior, a Receita Federal não está obrigando que você declare, certinho? Então, uma coisa é estar obrigado a declarar imposto de renda, apresentar a declaração. Outra coisa é, na ficha, bens e direitos, está obrigado a apresentar certos bens. Os chamados bens de pequeno valor, de até R$ 5 mil, o fisco diz, ó, declara se quiser. É esse o raciocínio. Olha, se você gostou deste conteúdo, clique aí no Saiba Mais ou acesse natacursos.com e venha, porque esse curso está demais!